A Polícia Rodoviária Federal inicia às zero horas dessa quinta-feira a Operação Semana Santa 2023 com foco na promoção da segurança viária nas rodovias federais em todo o país. Durante os feriados, historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, o que contribui para o aumento da violência de trânsito. As ações seguem até meia-noite de domingo, visando a livre circulação e prevenção de acidente e a promoção de segurança viária. Os esforços são intensificados em locais e horários de maior incidência de acidentes graves, de acordo com as estatísticas dos órgãos. A operação contempla o somatório das ações operacionais e de educação para o trânsito, objetivando a prevenção e redução da gravidade dos acidentes, bem como aumento e percepção de segurança nas rodovias federais. Alguns temas que receberão destaque são excessos de velocidade, ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, utilização dos cintos de segurança, utilização dos dispositivos de retenção, uso do capacete, uso do celular ao dirigir, entre outros. Essas são as condutas que historicamente provocam o maior número de fatalidades nas rodovias. As restrições buscam melhorar a fluidez do trânsito nas rodovias que sofrem com interdições de faixas de enrolamento. Nas duas rodovias, nos trechos afetados pelas obras de recuperação dos danos causados pelos deslizamentos, será proibido o trânsito de veículos de cargas articulados, carretas, bitrem, entre outros, nos horários de maior movimento. Se beber não dirija, o álcool produz efeitos no organismo que afetam a coordenação motora e os sentidos, e mesmo em pequenas doses diminui os reflexos, aumentando o tempo de resposta em caso de imprevisto. Por isso, dirigir alcoolizado é perigoso e a tolerância é zero. Não arrisque a sua vida nem a do próximo. A PRF faz o apelo às famílias. Não permitam que maridos, filhos, amigos ou qualquer pessoa próxima dirija depois de beber. Em caso de acidente, se não houver feridos, retire os veículos da pista imediatamente. Você pode registrar a ocorrência pela internet. Havendo feridos, sinalize e informe a Polícia Rodoviária Federal. Emergência em Rodovias Federais, ligue 191. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Salgueiro, falou sobre esta operação e passou algumas orientações. Olá, a Polícia Rodoviária Federal inicia a zero hora do próximo dia 6, quinta-feira santa, a edição 2023 da Operação Semana Santa. Durante os quatro dias da operação, da edição 2023, a Polícia Rodoviária Federal estará com a presença aumentada nas rodovias federais de todo o Brasil, especialmente nos locais e horários com a maior incidência de acidentes e atenção especial aos acidentes graves. Visando garantir segurança e fluidez viária, nossos policiais estarão com as fiscalizações direcionadas para aquelas condutas que são responsáveis pelos acidentes mais graves, que é o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas. O excesso de velocidade, quando não é causa do acidente em si, ele é um potencializador de danos. As ultrapassagens indevidas também, que normalmente causam os acidentes do tipo colisão frontal, que é responsável por um terço das mortes nas rodovias federais aqui da região oeste do estado do Paraná. A combinação de álcool e direção também, combinação essa que de combinação não tem nada, também será combatida. E quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool vai pagar uma multa de R$ 2.934,00, além, é claro, de ter a suspensão do direito de dirigir por um ano. Então, se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Importante também, antes de pegar a estrada, fazer uma boa revisão no seu veículo. Feita a revisão, a máquina estando em dia, é hora do condutor cuidar dele. Não pegue a estrada, não assuma a direção de veículo automotor, se estiver cansado, se não tiver tido uma boa noite de sono, uma vez que o cansaço, o estresse, também são condições que interferem em uma direção segura. Se estiver sob efeito de medicamento ou qualquer outro tipo de drogas que não só provoque dependência, mas que também seja capaz de alterar os reflexos. Uma boa conversa com o seu médico pode trazer bons esclarecimentos. A Polícia Rodoviária Federal agradece a atenção de todos. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.